O primeiro container tem banheiro Mas dá pra cagar no container? Caga em cima e o cocô seca Containers Isso aqui é um dinossauro que caiu no campo É o último da espécie e ele não quer cruzar Um pokémon Aqui ó galera Pica pica A galerinha aqui ó Pica pica O canal Aysun Neves com a sua Zag Monster Nose Motherfucker Galera da Pipa marcando presentes Depois entra no Google Depois entra no Google Desliga a Redugan de novo só pra... Eu não confio nela Vamos ver